Buenas para todos, você que está me acompanhando aí no curso de acordeon através do YouTube, convido já para que acesse, que faça parte do meu canal no YouTube, acesse a rede social, o Facebook, o Instagram, enfim, minha caminhada nessa batalha da música com o enfoque do acordeon. Hoje vou passar aí para vocês, para que fique realmente mais claro, para o pessoal aí, a parte dos baixos, fazer algumas escutão dos baixos, partezinha, depois, mais adiante, a gente vai explicando mais profundamente, para que isso vá ficando claro e bem entendido. E também a parte da mão direita do teclado, um pouco das oitavas, o dó, onde fica o dó central, o dó médio, o dó agudo, vindo ao acordeon, enfim, vale a pena, é a quarta aula aí que vale a pena você com atenção aí, prestar atenção e adquirir com certeza mais conhecimento, mais experiência, você que é meu aluno, aproveita e seguindo isso aí, quem não é meu aluno, reforça, quem está aprendendo, vai aprendendo, vai ser um curso que se você acompanhar desde os primeiros, no terceiro já estamos no quarto encontro, quarta aula, você vai ter um seguimento bem bacana. Eu queria frisar uma coisa que, no encontro anterior, segundo encontro, eu falei do dó, que é cônca, agora fiz daqui, nós temos o dó, volta a repetir, antes das duas aqui, tem o dó, tem o outro dó aqui, o centro e o dó, na verdade é tanto, 120, 80, próprio 48, ela traz, esses três são extensão, do instrumento, ele traz esses três dó, oitavando aqui, então, isso é legal gravar, nós temos aqui, dentro das duas, dó, dó e dó, se eu vir em ré, eu tenho ré aqui, ré aqui, ré, ali então, se eu tenho dó, ré, fá, dó, lá, si e dó, eu vou ter aqui a mesma coisa, a sequência é a mesma, é oitava, então, a partir do momento que você conseguir interpretar essa oitava aqui, essa é igual, e se descer, se fosse várias oitavas, na música geral, nós temos oito oitavas, escala geral, na escala geral, são oito oitavas, onde aquelas oitavas, é de dó até si, todas elas, vai alterar a altura, a gente chama de altura de som, ou seja, o som mais grave, o som mais agudo, o som grave, no caso do piano, a gente vai seguindo para o agudo, é o caso daqui, eu saio do som grave com o som agudo, o som do agudo, esse já é mais médio, e aqui é o mais grave, até no acordeão, não tem que dizer que esse é o dó grave, esse é o dó médio, esse é o dó agudo, fica assim, e aqui nós temos esse côfalo, nós temos no dó, nas condesquine vem, no mi, aqui, no som do mi, no baixo fundamental, e temos aqui também no lá bemol, ele tem essas três marcas, tem uns acordeões italianos aí, que ele vem só no dó, eu já tive acordeão que ele vem no técnico, para não mexer, porque pode quebrar, isso aqui é plástico e tal, para fazer com um aparelho lá, uma furadeira, tipo lá, uma maquininha, ele acabou testando com o mi, para mim, e o lá, porque eu uso muito, eu me refiro, se eu estou no mi aqui, ó, eu sei que aqui, para se quiser o si, para o lá, enfim, eu sei da região que eu estou, dos botões aqui, se eu estou no lá bemol, mesma coisa, ele me refiro, vai dar a referência para mim descer, e para mim subir, então, é essa condição, é interessante, você também cuidar, se a tua gaita só tem a marca no dó, ou, às vezes, nem o dó não está com a marca legal, produza isso aí, tem um jeito de fazer, enfim, manda alguém fazer, para que você realmente saiba se localizar nos 120, aí são 120, mas é incrível, né, porque essa pergunta vem, 120, mas você, como se diz, eu, claro, outras aulas, outros encontros, vou mostrar isso aí, eu toco N músicas grandes, para mim, o A tem um botão aqui, só que eu preciso do 120 aqui, então, tem um porquê disso aí, nós podemos conversar, inclusive, pode ser até no próximo encontro aqui, eu mostrar isso aí, como que funciona melhor agora, essa disposição dos baixos aqui na mão esquerda, o porquê disso, e como que ele funciona, então, aqui, já está mostrado, lá na mais adiante, vocês vão saber porquê que é 2, porquê que é 3, a 2, é 3, porquê que fizeram o teclado nesse formato, ele é assim, então, existia a parte teórica, a teoria musical, e quem fez, Cirillo de Mien, vamos já ser preciso, em 1829, construiu esse instrumento, lá na Áustria, quando ele foi confeccionar esse instrumento, até hoje ele está assim, foi só se modernizando, evidentemente, que antigamente, o teclado aqui era tudo em madeira, e tal lá, naquele tempo, não tinha nem plástico, sabem disso, em 1829, então, a coisa era totalmente diferente, mas tem história, o conteúdo foi uma verdadeira história, podemos ver isso adiante também, para que vocês fiquem conhecendo, realmente, o instrumento, e, aí, no caso, ele conhecia a teoria primeiro, para depois ele formar, aqui, para que nós podemos, através da teoria, da leitura da teoria, nós tirar o som aqui, muito bem, você aí que acompanhou, esse quarto encontro, quarta aula, chamo de encontro, que é uma aula, mas é um encontro, bem light, bem tranquilo, você que acompanhou, esse quarto encontro, aí, muito obrigado, fico feliz, e, espero que tenha, realmente, algumas coisas, por, vai ajudar, não tem nem dúvida, e, você que está iniciando, que está acompanhando, acompanhe desde o primeiro, vai te dar, uma, uma, uma abertura, muito bacana, é um curso, onde tem começo, meio, no fim, vai te dar, uma abertura, muito boa, dentro desse instrumento, que é o acordeon, além das técnicas, futuramente, o que você vai, aprender, fazer, aprender a executar o instrumento, e vai ter uma noção, muito boa, de, indo acompanhando, além, desse curso, que eu estou, ministrando, aos vídeos, acompanhando, na rede social, as lives, enfim, é, tudo que eu venho, fazendo, isso tudo, vai agregando, e vai somando, e vai estar, com certeza, que você, realmente, se torne, um regime, aí, um acordeonista, uma data, um gosto, pegue um gosto, por esse instrumento, que é o acordeon, então, no próximo, aí, quinto, encontro, aí, vamos ver, o que nós trazemos, de bacana, aí, para melhorar, os nossos conhecimentos, aí, beleza, pessoal, até o próximo, então, até lá.